Para iniciar a comparação, o Moto G7 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A11 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Play tem tela Max Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A11, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G7 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A11 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Play chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A11 vem o com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o G7 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A11 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G7 Play são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial, de modo retrato e filmagem em 4K. E os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho